Quer concorrer um iPhone 8 de 64 GB? É simples, baixe o app Onde Ir Cidades e cadastre-se. É grátis! App Onde Ir Cidades, disponível para iOS e Android. Link na descrição. Marcelinho ajeita para a cobrança. Aos 20, vamos a 21 minutos, pode chegar ao gol de número 99. Marcelinho contra Veloso, partiu, pé direito, bateu! É do Corinthians! Marcelinho, número 7! Aos 21 do primeiro tempo! Um para o Corinthians, zero para o Palmeiras Veloso, do lado, bola do outro. Marquinhos e Djalminha. Vamos ver quem parte para a cobrança. Partiu Djalma, pé na esquerda, bateu forte! Gol! Souza, toque de calcanhar para Donizete, falhou no primeiro lance do Aguinaldo. Donizete levou vantagem, bateu! Gol! É do Corinthians! É do Corinthians! Um golaço de Donizete, aos 3 e 30 do segundo tempo! Gol, Marcelinho ajeitando outra vez para a cobrança. Henrique está na área, o zagueiro número 15. Outra vez ele insiste na cobrança curta com Souza. Aí Marcelinho, bate cruzado. Leandro faz o corte por baixo, a sobra do próprio Marcelo. Outro toque de calcanhar. Está bem o Corinthians, Mirandinha, botou na frente, Aguinaldo, se atrapalha, leva a vontade de Mirandinha, bateu! Matraga ainda, ele vai fazer, bateu! Gol! 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 É do Corinthians! Mirandinha, aos 8 minutos do segundo tempo. A bola passou entre as pernas do Wagner, ele tocou, ela foi na trave, caprichosamente e voltou para o Mirandinha. Deu um tapa na bola e saiu para o abraço. O Júnior briga por ela, chega o Rodrigo, faz o corte. Já está recuperado o Fábio Augusto. Já passamos aí nos 26 minutos neste segundo tempo. 3 para o Corinthians ou para o Palmeiras, Mirandinha. Sempre com velocidade, cai aqui agora pela direita. Vai para cima do Wagner. Aí Fábio é de bola, voa para melhorizar essa chance. Gol! É do Corinthians! Donizete de novo! Estabelece a goleada corintiana para cima do Palmeiras. Ele, Mirandinha, Souza, Marcelinho. Que chocolate do Corinthians para cima do Palmeiras. O mais otimista dos corintianos não esperasse por um resultado desse. 4 a 1, Corinthians em cima do Invicto Palmeiras. Que é valente, vai a luta. Luizão serviu de zagueiro ali, evitando a bola que vinha para o gol do Ronaldo. Insiste o Palmeiras. Marquinhos pinta o corte por baixo. No momento do gol, Marcelinho tomou cartão amarelo porque veio tomar água aqui, junto ao reservas. Aí o Wagner. O recuo ali atrás para o Veloso. O resultado que foge ao padrão do Clássico e aquilo que se esperava, talvez, do jogo, Falcão. É, nós dizíamos que não tinha nenhum favorito no início. Mas o Corinthians está fazendo uma atuação perfeita. Tem muita velocidade. Marcelinho e Souza se posicionam bem. Sai no contra-ataque. Tem na frente do Donizete, Mirandinha. Jogadores extremamente velozes. E o futebol moderno, se você tiver velocidade, está com bem o caminho a andar. Aí o Corinthians, Palmeiras tenta, avança todo o seu meio-campo, todo o seu time. E o Corinthians tem sempre essa liberdade aí para o contra-ataque. Está aí o Marcelinho. 4 a 1, Corinthians 12 de Donizete, 1 de Marcelinho. O de Mirandinha lá vem, Donizete, olha a chance no quinto. A bola, batida para o gol. Goooool! É, do Corinthians! Impossível, Donizete! Impossível, Corinthians! 3 vezes Donizete com o Mirandinha e o Marcelinho faz 5! Aí o Jalminha que fez o único gol da cobrança de uma falta. Marquinho que bate bem pelo gol, pé direito, bateu forte! Goooool! O Jalательdo! E aí O Jalimha que viveu pra mim, Dout對吧! E aí É, é, que o caso eu penso em casa! É, é, com quem nunca pode me dizer, com certeza!